O atacante Tiquinho Soares lamentou a derrota do Botafogo para o Atlético Paranaense por 1 a 0 neste sábado na Arena da Baixada. O artilheiro afirmou que o duelo foi muito equilibrado, e lembrou que a partida foi decidida num chutaço de fora da área, do ex-alvinegro Alex Santana. Acho que faltou o gol, do mesmo jeito que eles não conseguiram lá no jogo de quarta no Newton Santos, não conseguimos aqui hoje. Eles acertaram um chute ali, foram felizes. Jogo foi parelho. Parabéns ao Atlético pelos três pontos, seguimos lutando, disse Tiquinho, ao TNT e continuando. Eles acertaram um chute, foram felizes, tivemos algumas oportunidades também, e não conseguimos o gol. Fazendo uma comparação, no primeiro tempo tive oportunidade e o goleiro deles fez uma grande defesa. Nosso grupo está de parabéns também pelo empenho, pelo campeonato que vem fazendo. Agradecer também ao torcedor que compareceu mais uma vez. Seguimos juntos. O Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, mas pode ver a vantagem cair para apenas dois, se o Palmeiras derrotar o Lanterna Coritiba neste domingo no Allianz Parque. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.